Como Manda a Tradição Tinto ou branco pouco importa Se for bom e soberba Amigos batem à porta Petiscando o que se tem Deita-lhe uma umas lenhas Pois os dias estão mais frescos No Brasil lá são castanhas Como em noces e figos secos Como Manda a Tradição No dia de São Martinho Comprou o que diz o rifão Vai à adega e prova o vinho Comprou o que diz o rifão Vai à adega e prova o vinho Taliscas de bacalhau E uns nacos de presunto Dizem uns que não está mal Outros dá vida a um defunto Tanto faz ser branco ou tinto Assim o copo esteja cheio Todos bebem com afinco Piscando o olho De permeio Como Manda a Tradição O dia de São Martinho Comprou o que diz o rifão Vai à adega e prova o vinho Comprou o que diz o rifão Vai à adega e prova o vinho De cavaqueira em cavaqueira Açam-se febras na brasa E mesmo que se não queira Ficamos de grão na aça Como Manda a Tradição Do dia de São Martinho Comprou o que diz o rifão Vai à adega e prova o vinho Comprou o que diz o rifão Vai à adega e prova o vinho Comprou o que diz o rifão Vai à adega e prova o vinho Comprou o que diz o rifão Vai à adega e prova o vinho Comprou o que diz o rifão, vai a nega e prova o vinho Comprou o que diz o rifão, vai a nega e prova o vinho Comprou o que diz o rifão, vai a nega e prova o vinho